As escolas municipais, professora Helena Antipoff, da comunidade de Rosário de Minas e Najib Félix Cury, da comunidade de Penido, ganhadoras do terceiro e quarto lugar da Gincana Ecológica, que receberam lixo eletrônico durante os meses de junho e julho deste ano, receberam computadores e certificados de agradecimento pela participação na Gincana. É importantíssimo a gente ver aqui algumas coisas se realizando. Primeiro, essa grande parceria do setor público com o privado, através da empresa ambiental, que motivou toda essa Gincana e agora retorna trazendo computadores para as escolas que se destacaram, que venceram a Gincana. Outra grande parceria é a parceria da comunidade com a própria escola, que ela venha à escola trazer todo esse chamado lixo eletrônico e isso revertendo também nessa possibilidade da escola ter os seus computadores. A outra grande coisa é a preocupação ambiental que está colocada nisso. Todos nós nos dedicando a melhorar as condições do meio ambiente. A competição fez parte da primeira edição do Bem Comunidade, através do programa Parceria pela Valorização da Educação, da Secretaria de Educação. Foram arrecadados cerca de 15 toneladas de lixo eletrônico. Todas as instituições receberam seis computadores, oferecidos pela empresa e ambiental. A importância da educação ambiental, das questões do descarte correto do lixo eletrônico e da parceria com a Prefeitura, que ela, junto com o poder privado, ela tenha o poder de transformação. E é isso que a gente tem tentado fazer, que é transformar a vida das pessoas, para que a gente consiga recolher mais o lixo eletrônico e implantar dentro da cidade a educação ambiental, para que as próximas gerações consigam exufruir do que a gente tem exufruído agora no momento, nas questões ambientais do nosso planeta. A escola municipal professor Helena Antipoff ficou com o terceiro lugar da edição. Aqui no Helena Antipoff, a gente tem uma questão de trabalhar muito o projeto de vida dos alunos. Então, o que eles querem para a vida deles? E uma das coisas é essa, é cuidar do ambiente que você está. Então, para a gente foi uma maneira de dar valor real às coisas que a gente fica na sala, às vezes ensinando, teoria, mas que a gente colocou em prática. Então, para a gente foi excelente. Foi um dos melhores projetos que a gente já pôde participar, e com uma parceria muito boa. O quarto lugar ficou com a escola municipal Najib Félix Cury. A importância foi muito grande. Ela foi muito significativa, principalmente porque a gente só tinha quatro computadores para atender 50 crianças. E quando era aula de informática, ficava dois, três em cada computador. Então, com a venda desses computadores, eu posso colocar um em cada computador durante o período. Então, olha a melhoria que vai ser para o aprendizado dessas crianças. E a união da comunidade, a junção da comunidade escolar, que são os funcionários, os professores, os alunos e a comunidade, os pais. E não só os pais participaram. Teve um pessoal aí que a gente nem conhecia, que vinha das fazendas para deixar o lixo aqui. Então, assim, a gente conseguiu mexer com a comunidade inteira. Durante a gincana, a equipe do Setor de Educação Ambiental do DENURB ministrou palestra para os alunos sobre a importância do descarte correto do lixo, coleta seletiva e domiciliar. Também foram abordados as necessidades de bons tratos aos animais e a adoção responsáveis. Os alunos também receberam pintura facial com a temática animal. A coordenadora de campanhas educativas do DENURB, Efigênia Viana, falou sobre os trabalhos realizados. O nosso balanço do trabalho foi muito produtivo por conta do resultado mesmo. Nós não esperávamos 15 toneladas de lixo, a gente esperava bem abaixo. E o envolvimento da comunidade mesmo foi uma coisa que se destacou. Nós pretendemos manter campanhas educativas assim durante o decorrer do ano e ampliar para outras regiões também de zona rural. Para solicitar gincana ecológica ou mais informações sobre campanhas educativas, o telefone do Setor de Educação Ambiental do DENURB é 3690 3571 e atende de segunda a sexta-feira das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas.